Ok, agora eu vou abaixar o volume do piano 1 e vou abrir o segundo piano aqui Que é um EPzinho, né? Vou abaixar esse piano elétrico e vou pro terceiro timbre Piano bem bacana, vamos pro quarto timbre aqui Que é um pad Piano bem bacana, vamos pro quarto timbre aqui Piano bem bacana, vamos pro quarto timbre aqui